Olá pessoal, tudo bem com você? Que tal você conferir essa dica? Hoje eu vou falar pra você sobre o uso da função somar produto. Mas só somar produto não, você vai ver uma dica muito bacana que eu uso nos meus relatórios. Então vamos lá, planilha na tela! Que é um exemplo didático, eu acho bem interessante da gente entender um pouquinho mais do uso dessa função. Aqui no canal pessoal tem vídeo sobre somar produto que vocês podem depois pesquisar, ficar à vontade aí pra entender o uso desse tipo de conceito, tá bom? Vamos imaginar que eu preciso trazer o valor de janeiro, fevereiro, março, abril, ok? E aí, você vai ver que aqui ó, tá tudo por data e aqui tá a informação de texto. Aí você fica pensando, puxa, como que eu vou fazer isso daqui? Aí vão algumas dicas e truques, ok? Primeira coisa que eu vou mostrar pra você é o uso da função mês, igual mês. Abro parênteses, se eu clicar nesse cara aqui, vou fechar, olha o que ele me retorna. Esse é o mês 1. Se eu clicar e arrastar aqui, você vai ver, fevereiro é o mês 2, mês 3, mês 4. Pera aí, o que o professor quer nos dizer aqui, vamos lá? Olha que bacana, tá? Se você entendeu que o mês, ele consegue fazer a extração e retornar o número do mês, janeiro seria o mês 1, correto? Eu vou colocar aqui as informações, tudo alinhado, aqui ó, tá? Depois a gente oculta. K1, 2, 3, 4, tá? Eu tô fazendo ela bem simples pra você entender, ó. Bom, como que eu vou fazer esse somar produto, ó? Igual somar produto, abro parênteses e vou criar minha primeira matriz. A primeira matriz, eu quero que ele extraia todos os meses dessas datas aqui, ó. Tudo bem? Aí, olha só, vai extrair, não vai? Isso tem que ser igual a 1 que está aqui. Vou fechar a nossa primeira matriz e vou fazer agora a operação boleana de cálculo, né? A multiplicação aqui, pra analisar os valores do faturamento da nossa segunda matriz. Que quem for verdadeiro, ele vai separar e vai trazer a soma. Ao fazer isso, veja que ele trouxe o valor de 10.990. Se eu pegar aqui, ó, os valores e verificar aqui embaixo, 10.990. Se eu viesse aqui e travasse esses intervalos, ó. Vamos lá, vamos travar eles aqui, ó. Bonitinho. Você vai ver, ó, que quando eu clicar e arrastar, ele vai calcular pra gente os demais aqui. Quanto que foi fevereiro, quanto que foi março e quanto que foi abril. Poderia fazer uso de fim mês, soma C, soma C não, soma C, né? Poderia, mas a forma ia ficar muito grande. E aqui eu faço de um modo mais simples, e mesmo utilizando essa célula aqui auxiliar, ela facilita nessa realização da operação do cálculo, ok? Então, isso daqui é uma coisa que eu acho que, assim, a gente tem que pensar, tem que conhecer dentro do Excel, né? Porque caso a gente não conheça, né, vai ter um pouco mais de dificuldade. Se você quisesse aqui, por exemplo, ah, Michel, se eu colocasse aqui, ó, olha só, 1 do 1 de 2021, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou colocar 1 do 2 de 2021. Aqui, 1 do 3 de 2021. E aqui, 1 do 4 de 2021. Tudo bem? Se eu vir aqui nesse cara, aí eu vou lá, ó, no formato do número, né, ou de você dar Ctrl 1, você vem no personalizado, você coloca aqui, ó, MMM, 3Ms. Então, aqui na forma, eu vou clicar, ó, e aonde tá o D5, gente? Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou apagar e vou colocar aqui, ó, mês, abro parênteses e clico aqui na célula que contém, ó, o mês ali. Vou fechar o parênteses pra fechar a matriz, ele vai comparar com ali. Eu vou dar um Enter, ó, 10 de 900. Vou clicar, calculou. Preciso disso? Não preciso. Aí você vai falar, mas professor, como que eu vou saber isso? São conceitos, são fórmulas e são recursos do Excel. Por isso que é importante você conhecer a ferramenta que você vai ter aí, por exemplo, um norte muito grande, né, no teu aprendizado. E o curso de Excel te permite isso. Então, veja, eu não tenho nada ali, ó. Tá aqui, ó, tá exibindo o mês, mas na verdade é uma data que eu fiz a extração pra tá aqui exibindo, né, do melhor modo. E depois aqui na forma de somar produto, a gente adaptou pra ele realizar o cálculo e trazer essa soma, por exemplo, ao mês. Bacana, não é? Isso que você tá vendo, pessoal, são exemplos e dicas de funções que são muito importantes, né, pra quem quer se tornar um especialista em Excel, aprender mais sobre Excel. E se você quer ser um verdadeiro especialista, entender Excel do básico ao avançado, venha conhecer o curso. O link tá aqui na descrição e eu acredito que o curso vai te ajudar bastante no teu nível profissional. Ok? Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu porte, me proporcionou um emprego novo, um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo no mercado. O professor é muito tecioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, um super recomendo. e aí eu vim aqui. Música O que é isso?